Olha aqui a cafeteira, R$139,00, duas xícaras, não vi, olha aqui, cabe duas xícaras, tá vendo? R$139,00, já pagou R$400,00 e pouco. Aqui, como é que é assim, como assim? É, cafeteira. Nossa, perdeu os cafés, dois xícaras, sim, mas aí a gente coloca os trem. Daí, deve ser aqui por dentro, aqui, olha. Que linda, mas cadê? Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Aqui, olha. Acho que eu peguei, não, não peguei. Essa daqui, pra usar com esse aqui, né? Sim. Deixa eu ver. Aí a blusinha. Vai ver que fica bom, né? Ah, pro Miguel. Pro Miguel, isso. Sim. Olha, tá vendo? Que lindo, aham. É só um negocinho, né? É. Muito chique. R$40,00, tá bom? Tá muito chique. Tá bonita, não tá? Tá linda. Não tem maior? Pires, acho que não. Tem menor, ó. Linda, né? Quer tomar café? Aqui, ó. Pra você fazer com a minha mão. Um dia. Ah, já. Ah, tá. Lá, fala, fala. A pessoa tá esperando a gente. Levar o cinza? Levar o cinza. Tá aguentando aí, não, Gisele? Quis levar a loja inteira, né? Quer ir por aqui? Eu quero ir pra isso. Vamos ao meu canal.